A novi é do baile funk, não gosta de homem só Eu sou do baile funk, tô dançando em ser você O que é que enlouquece a titia e a vovó? Ó, 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 é o serinho da ló, ó, 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 é o serinho da ló Puxa, 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 dá um puxão na ló Pode vir cinco novinho, não tem essa de homem só Ai, caralho, ela dá pra cheirar ló Fuda, fuda em sua maconha e também cheira em seu pó Novidade, novidade, tô cheirinho da ló Quando eu começo a vagina com cheirinho de ló Ó, 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 tô na onda da ló Ó, 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 tô na onda da ló Ó, 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 tô na onda da ló Ó, 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 tô na onda da ló A novinha do baile funk, não gosta de homem só Ai, caralho, ela dá pra cheirar ló Ai, ai, caralho, ela dá pra cheirar ló Ai, caralho, ela dá pra cheirar ló Pode vir cinco novinho, não tem essa de homem só Ai, caralho, ela dá pra cheirar ló Ai, caralho, ela dá pra cheirar ló A novinha do baile funk, não gosta de homem só O que, o que é que enlouquece a titi e a vovó Ó, 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 que é cheirinho da ló Ó, 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 que é cheirinho da ló Puxa, 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 dá um puxão na ló Pode vir cinco novinho, não tem essa de homem só Ai, caralho, ela dá pra cheirar ló Fude, fude sua maconha e também cheirir seu pó Novidade, novidade, tô cheirinho da ló Quando eu começo a vagina com cheirinho de ló Ó, 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 tô na onda da ló Ó, 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 tô na onda da ló Ó, 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 tô na onda da ló Ó, 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 tô na onda da ló A novi é do balifuck, não gosta de homem só Ai, caralho, ela dá pra cheirar ló Pode vir cinco novinho, não tem essa de homem só Ai, caralho, ela dá pra cheirar ló Ai, caralho, ela dá pra cheirar ló Tchau, tchau, tchau